Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gira STJ na área com mais um vídeo pra vocês. Já vai deixar aquele like aí, subscrever no canal acionar aquele sininho das notificações pra não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Me siga no Instagram, dá aquela fortalecida lá no Insta, esse que tá passando aqui o primeiro link, o segundo link, o terceiro link talvez tá aí o meu Instagram, lá vai lá dar aquela seguida e manda lá, já segue, manda um boas aí, vamos trocar ideia lá no Insta, ok? Bom, se você ainda não viu os últimos vídeos que eu trouxe, eu trouxe dois vídeos aí sobre fatos sobre a África e provavelmente você não sabia estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou nos comentários se eu não colocar lá, mas dá aquela navegada aí no canal que você vai encontrar No vídeo do hoje eu vou trazer aqui mitos de verdade sobre a África Por várias vezes já vieram pessoas no meu direct ou no meu PV me perguntar sobre coisas que às vezes eu penso tipo será que a pessoa tá perguntando isso só de zoação ou é pura dúvida mesmo já tive perguntas bem tipo aí na África vocês comem, se aqui na África tem caro se aqui na África tem o que, um monte de coisa então nesse vídeo aqui vou estar a responder aqui mitos e verdades sobre a África uma das primeiras dúvidas que muita gente tem que já sofreu muito com isso até hoje, até que nem sofrer já respondi, já sanii muita dúvida de muita gente com isso é que nós temos animais selvagens em casa isso é totalmente um mito aqui ninguém tem um animal selvagem em casa a não ser em Dubai né, que os caras tem um leão em casa bem domesticado mas aqui na África não conheço alguém que tenha leão em casa a não ser um gatinho né um gatinho, um gão galinha galinha não é animal selvagem mas tem pessoas que tem galinha em casa inclusive aqui em casa tem galinha mas isso sim é um mito ninguém tem nenhum animal selvagem em casa raramente tu encontras animais selvagens aqui em casa embora que tenha um país aqui na África só estou me esquecendo o nome que eles liberaram o que os animais selvagens podem andar o que a solta tem sítios que você vai um país onde você vai pontos turísticos mesmo onde você pode estar do lado você andar de carro e encontrar o que um elefante passando um monte de coisa assim mas é bem incomum entre todos os países africanos acontecer isso por exemplo aqui em Moçambique todos os animais selvagens a maioria da parte de Moçambique estão em florestas, reservas um monte de coisa por exemplo aqui na zona centro temos o parque nacional da Gorongosa eu nunca tive a oportunidade de ir para lá se vocês quiserem ir aliás, se vocês quiserem ir comigo se vocês querem que eu mostre para vocês como é o parque como são os animais como são tratados como eles vivem eu posso estar a desembolsar uma grana e fazer um vlog lá minha irmã foi para lá semana passada mas ela disse que foi uma experiência única pode ver elefante leão e um monte de coisa e jiboia também eu nunca vi nenhum desses animais mas gostaria de ver um dia então esse é um mito e não constitui uma verdade o segundo mito ou verdade sobre a África eu já me perguntaram muito já vi muitos youtubers aqui de Moçambique respondendo fazendo vídeo respondendo isso então é que se aqui na África todo mundo ou escuro ou se existe gente de pele branca bom para quem não sabe a África é dividida entre a África negra e a África branca lá mais para cima da África aquele lado da Europa lá existe a maior parte do povo que está lá é constituído por gente branca e aqui na África subsaariana somos mais constituídos por gente negra então a África existe sim gente branca nativa daqui da África então isso constitui um mito e não é verdade existe tanto como gente negra tanto como gente branca bom o terceiro fato ou mito sobre a África é que todo africano é poligota sim isso constitui uma verdade todo africano além de falar a sua língua materna além de falar a sua língua oficial do país como eu o meu país é Moçambique tendo a sua língua oficial português porque fomos colonizados com os portugueses e implantaram o português no nosso cotidiano na nossa língua então além do português Moçambique tem várias línguas a gente fala mais de 50 línguas aqui tem gente que fala mais de 10 línguas o português e os dialetos locais daqui de Moçambique então na África em si como um continente a maior língua falada aqui é o francês fora o francês fala mais de mil línguas mais de 2 mil línguas aqui no continente africano então com tudo isso torna todo africano poligota uma das coisas que mais tem tem na internet todo mundo pensa sobre sobre a África todo mundo quando pensa coloca a palavra África na cabeça é que pensa que todo africano é pobre e a gente está passando fome isso constitui um mito constitui um mito se fazer um balanço de quantidade de gente que passa fome e quantidade de gente que não passa fome com certeza que a quantidade de gente que não passa fome é maior que a quantidade de gente que passa fome então isso acaba constituindo um mito nem todo africano aqui passa fome tem gente que tem muita muita grana mais do que você imagina tem gente que também não tem nem o que comer tá ligado então nem todo africano é pobre isso constitui um mito o quinto mito ou verdade sobre a África é que muita gente pensa que a gente fala uma língua chamada africanês ou algo assim não a gente não fala africanês a gente fala português espanhol francês alemão tem países que falam crioulo várias outras línguas a gente não fala africanês todas as línguas daqui da África tem o seu o seu nome todas as línguas daqui da África tem o seu nome por exemplo aqui na zona centro o pessoal fala nhungue fala macena fala fala teue fala várias outras línguas fora o português temos português como oficial a língua oficial do país também temos várias outras línguas a gente não fala africanês então tire-se da cabeça que africano fala africanês ok bom o sexto mito ou verdade sobre a África é que a África é um continente muito corrupto verdade mano verdade 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 e felizmente a corrupção está em tudo quanto lugar parece que a corrupção fez parte da família de todos os africanos ou de todos todo o povo da África ninguém entra no poder já aprendendo a corrupção lá todo mundo já aprende corrupção na sociedade se você vive numa sociedade toda corrupta com certeza se você ir num lugar onde você é o chefe é o manda-chuva da porra toda com certeza que você vai usufruir consequentemente vai se tornar corrupto daquilo então aqui existe muita 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 corrupção razão pela qual a corrupção tem sido a maior causa da desigualdade entre os povos da África então existe muita corrupção tanto como não existe países que estão saindo da corrupção estão desenvolvendo mais rápido graças à honestidade de vários como Ruanda Ruanda é um exemplo concreto de um país que está desenvolvendo muito muito rápido que daqui a alguns anos vai se tornar uma potência vai se tornar uma referência dentre os países daqui da África sim existe muita corrupção aqui na África bom o sétimo mito verdade sobre a África é que para todo mundo que pensa em viajar para qualquer país daqui da África que pensa em conhecer o continente africano viajar para a África não é seguro tanto como viajar para qualquer canto do outro continente envolveria viajar de avião então viajar para a África não é diferente de viajar para a Europa não é diferente de viajar para a América não é diferente de viajar para a Ásia não é diferente de viajar para aquele continente que eu me esqueci o nome mas é totalmente Vai de acordo com a perspectiva de cada um Se é seguro ou não Pelo menos para mim, eu acho bem seguro Nunca sofri nenhum tipo de Nenhum tipo de violência Nunca fui assaltado Nunca fui nada Nunca fui roubo Então isso de dizer que Viajar para a África não é seguro Tira da cabeça, é totalmente seguro Então venha conhecer O continente africano Então pessoal, é basicamente esse o vídeo Trazendo aqui mitos de verdade sobre a África Deixa nos comentários aí que você achou do vídeo Comenta aí algo interessante Deixa aí mais coisas de mitos sobre a verdade Que eu vou estar a responder em próximos vídeos aí Deixem sugestão de vídeos também Me siga no Instagram, jura esse underline TJ, vai lá E já me manda direct lá, bora lá trocar uma ideia aí Ideias construtivas, não venha me perguntar Se a gente come arroz aqui na África Porque a gente come arroz sim Então, tamo junto é nós Até o próximo vídeo Tchau